Entrevista com o André Leite, coordenador das categorias de base do Botafogo, que vai falar sobre a preparação do clube para a Copa São Paulo de futebol júnior. A primeira pergunta, André, como você analisa a preparação do Botafogo para a Copa São Paulo? Fizemos uma boa preparação para a Copa São Paulo, mas o nosso trabalho não é em cima de uma preparação para uma competição, e sim para um processo de formação para que a gente possa formar um jogador que possa vir a jogar na equipe principal do Botafogo, que possa dar um resultado técnico e um resultado comercial. Agora, para a competição, nós fizemos uma preparação de três meses, eu cheguei em setembro desse ano, a gente fez uma pequena modificação na comissão técnica, e a preparação eu julgo que foi boa, e imagino que a gente possa fazer uma boa competição em cima de tudo aquilo que a gente trabalhou. A segunda pergunta, além dos treinos físicos e técnicos, teve alguma outra preparação mais específica para esse grupo que é jovem? Bom, o processo de formação de atletas, ele não fica restrito à parte técnica, tática e física, né? Então, nós temos que usar o que o clube tem de estrutura e aquilo que um atleta precisa para se formar, se formar bem, para que ele possa ter condição de jogar numa equipe grande como o Botafogo, na equipe principal. Então, o trabalho da psicologia é muito importante, o trabalho da pedagogia, do serviço social, o trabalho da análise de desempenho, então tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento em que fez parte da nossa preparação visando a Copa São Paulo. Mas volto a frisar, a nossa preparação é na formação do atleta, e não a formação específica para uma competição. Falando em um grupo jovem, o Botafogo inscreveu 28 atletas, a média do elenco é de 18,18 anos, quase 3 anos abaixo da idade limite. Isso influencia? É uma dificuldade maior? É uma dificuldade, além de termos um grupo jovem, é um grupo que tem pouca experiência em competição, em jogo. A gente pega a minutagem do nosso elenco todo, é uma minutagem baixa. Então, o nosso propósito é ter uma equipe jovem, fazer com que essa equipe possa ser trabalhada e formada ao longo do tempo, e que use as competições que nós vamos ter agora, a Copa São Paulo e depois que o Mato Paulista, para que esses atletas, que esses jovens atletas possam ganhar experiência, e que tenham a condição de, no futuro, vestir a camisa da equipe principal do Botafogo. E o que o torcedor do Botafogo pode esperar desse time na competição? É uma equipe jovem, é uma equipe que vai ter dificuldade, pela falta de experiência, como eu falei. Agora, é uma equipe que eu não tenho dúvida que vai ser bastante competitiva, é uma equipe que vai estar muito bem organizada em campo, que vai representar muito bem o Botafogo, e eu não tenho dúvida que o futuro dessa equipe pode ser bastante promissor ao Botafogo Futebol SA. Obrigado.